Se você acha que as suas solves não estão tão boas quanto poderiam estar Você não está conseguindo evoluir, fica preso sempre na mesma média Ou simplesmente quer que analise suas solves para ver o que você está fazendo de errado Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou falar sobre a nova série aqui do canal Analisando Solves E aí galera, eu sou o Pedro Filho E no vídeo de hoje eu vou apresentar a nova série do canal Analisando Solves E em cada vídeo dessa série eu vou analisar uma ou mais solves de algum inscrito aqui do canal Então hoje eu vou mostrar como é que você vai fazer para eu conseguir analisar as suas solves E para essa série continuar eu conto com a ajuda de vocês Tanto deixando gostei e se inscrevendo aqui no canal E também mandando as solves Porque se não tiver solves para analisar, a série vai acabar Então conto com a ajuda de vocês Mas então para fazer isso eu criei um formulário do Google Eu vou deixar aqui na descrição Então o primeiro passo para fazer isso É você gravar uma solve sua ou várias solves suas No máximo 5 E agora algumas dicas para você gravar E ficar melhor no vídeo e também melhor para eu analisar Primeira, grave na horizontal Que é deitado Porque os vídeos do canal são deitados, são na horizontal Então vai ficar muito melhor de ver na horizontal Segundo, se você entende um pouco mais de filmagens Grave em câmera lenta ou pelo menos a 60 quadros por segundo Porque daí eu posso fazer uma mini câmera lenta Para colocar aqui e ficar mais fácil de ver Se você gravar em uma taxa normal de 24 ou 30 quadros Eu não vou conseguir fazer uma câmera lenta boa Então vai ser um pouco mais difícil de analisar E também vai ser mais difícil de vocês visualizarem Mas se você não sabe fazer configurações na câmera Pode gravar do jeito que você souber mesmo Tome cuidado com a iluminação Então se possível grave com uma janela para trás da câmera Porque a iluminação vai ficar bem melhor Então só tomar cuidado com a iluminação para ficar melhor o vídeo E depois que você gravou esse vídeo Você vai responder o formulário No formulário você vai colocar obviamente o vídeo O embaralhamento que você usou no cubo Então não pode ser embaralhamento aleatório Você tem que usar o embaralhamento de um timer Se você souber você pode fazer uma reconstrução Porque vai ajudar bastante a minha vida E também no formulário eu deixei um espacinho para comentários Se você quiser comentar alguma coisa tipo Ah aquela parte lá eu sei que eu poderia ter feito tal coisa Mas eu não fiz porque eu não vi Enfim Você pode deixar comentários no final do formulário E só mais uma coisa A solve que eu vou analisar vai ser por sorteio Então não adianta você mandar um monte de mensagem para mim Pedindo para analisar a sua solve Mas também se for o vídeo pessoal Mandem suas solves para analisar aqui Porque eu acho que vai ser bem legal essa série O formulário está aqui na descrição Então é só você gravar o seu vídeo Responder o formulário E você já fez sua inscrição Mas então até a próxima E tchau E tchau